Fala galera, tudo bom? Diego Figueiredo, fã com vocês novamente. Estou aqui hoje na rua Piratiringa, na altura do número 10, na ONG do nosso querido amigo Du Humanity. Estou aqui para fazer um pedido junto à sua prefeitura de Sapopemba e com a ajuda também do nosso vereador Gilson Barreto para poder fazer aqui a limpeza, a zeladoria aqui da região. Aqui nessa área aqui, o Du faz um trabalho excepcional aqui. Ele recepciona muitas crianças aqui, não só no final de semana, mas também na semana com projetos sociais. Está com muitas coisas que ajudam muito a comunidade aqui, tá bom? Já pediu a cobertura da quadra, eu sei que é uma coisa que vai demorar um pouquinho, mas a gente precisa, a princípio, fazer a limpeza aqui, baixar esse mato, porque aqui vem muitas, mas muitas crianças no final de semana. Então, se o prefeitura de Sapopemba eu vou estar encaminhando para vocês o ofício, encaminhando também o ofício diretamente do gabinete do nosso vereador Gilson Barreto para poder não só fazer a limpeza aqui, mas também ajudar o Du aqui com essa missão que ele tem aqui muito bonita e muito importante para a comunidade aqui. É isso gente, visão, planejamento e resultados. Obrigado.